Fala galera, seja bem-vindo ao vídeo aí. Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas em relação a esse carinha aqui, BM800, o microfone mais custo-benefício que você vai encontrar na internet. Gostei tanto que até comprei outro. Bom, eu sei que o canal aqui de React, inclusive se você tá caindo nesse vídeo aqui de gaiato pela primeira vez, já convido a você se inscrever no canal. Meu canal não é um canal de review, não é um canal de tutorial. Meu canal é um canal de React, então convido vocês a conhecer o meu conteúdo aqui. Já se inscreve aí no canal, ativa as notificações e ó, você pode ter certeza que esse vídeo vai te ajudar de com força. Então já mete o dedão no gostei aí. Bom galera, pra vocês que vêm acompanhar o meu canal aqui de React, me perdoem por estar trazendo esse vídeo, mas eu fiz um tempo atrás um review desse microfone BM800 aqui, que foi muito acessado. Muitas pessoas tiveram dúvidas, muitas pessoas me perguntaram. Maxwell, qual é a interface de áudio que você usa? Como que você faz a conexão? Como que funciona? Como que é isso? Como que é aquilo? E hoje eu vim aqui sanar todas essas dúvidas. Então aos meus inscritos que vêm aqui pra poder consumir meu conteúdo de React, talvez esse não seja o vídeo pra vocês. Bom, se você quiser ver o vídeo de review desse microfone, onde eu faço testes, mostra a qualidade do microfone, eu vou deixar aqui passando no card aqui em cima pra você poder assistir esse vídeo, beleza? Mas hoje a ideia não é falar da qualidade do BM800, não é nada disso. É falar sobre as conexões. Pode ligar ele sem Phantom Power? Só consegue ligar ele com o famoso Phantom Power? Só consegue ligar ele com cabo XLR, XLR? Então hoje eu vou mostrar todos os tipos de conexões pra vocês e tirar todas as suas dúvidas aí, beleza? Primeiramente, antes de tudo, vocês estão me vendo com um fone de ouvido, que eu tô monitorando o áudio que eu tô falando aqui, beleza? E esse áudio também já está tratado, já está processado, ok? Primeiro ponto, o BM800 é um microfone condensador. Todo microfone condensador precisa de ser alimentado com a energia maior, que é o 48 volts, o famoso Phantom Power ou energia fantasma, beleza? E isso está atrelado 100% à conexão XLR, XLR. Vou mostrar pra vocês o que é um XLR, XLR. Bom, aqui está em minhas mãos o cabo XLR, beleza? Um lado do cabo é macho e o outro é fêmea. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, se vai dar pra focar. O lado macho encaixa no microfone e o lado fêmea na sua interface de áudio ou a sua mesa de som, beleza? A grande dúvida que surge em todos vocês, eu não tenho dúvida disso porque essa foi a minha dúvida, é porque o BM800, o bendito do BM800, quando você compra, ele vem com esse cabo aqui, XLR P2. A extremidade que você vai conectar no microfone, que é a parte fêmea, é XLR e a outra parte é P2. Esse é o grande dilema. Então vamos falar um pouco sobre isso. De fato, se você quiser explorar o maior potencial do BM800, que é inclusive o que eu estou fazendo nesse exato momento, você vai alimentar ele com cabo XLR, XLR. Mas pra isso, você vai precisar dos 48 volts, ou seja, do Phantom Power. Um dos maiores comentários e dúvidas que eu tive no review que eu fiz desse microfone aqui no canal foi qual interface de áudio você usa. Então olha, não importa qual interface de áudio que você usa, desde que ela tenha 48 volts ou o Phantom Power, que é a mesma coisa, tá bom? É um botãozinho, galera, que fornece mais energia pro microfone pra ele explorar o seu potencial máximo. Se a sua interface de áudio ou sua mesa de som tiver o Phantom Power e você pretender ligar o BM800 no XLR, ele vai funcionar. Caso a sua mesa ou a sua interface de áudio não tenha o Phantom Power, esquece, meu amigo, ele não vai funcionar no XLR, XLR. Maxwell, mas eu realmente preciso de um Phantom Power pra poder conseguir utilizar o BM800? Não. Como eu disse pra você, se você quiser explorar o potencial máximo dele, ou seja, o ganho melhor, o brilho melhor, esse equilíbrio melhor vai ser através de mais fornecimento de energia que através do Phantom Power. Aí sim, vai precisar do Phantom Power. Mas você pode sim utilizar o cabo que vem com ele, que é esse cara aqui que eu mostrei pra vocês, ó. E aí, o que você vai fazer? Você pode plugar esse cabo. Essa aqui é a segunda opção de plug que eu tô mostrando pra vocês. A primeira é XLE, XLR. Lembrando a vocês que pra conectar XLE, XLR, precisa do Phantom Power. Beleza? Caso vocês queiram conectar ele com esse cabo que ele já vem, você vai simplesmente pegar ele e plugar aqui, e pegar essa outra extremidade e ligar lá no conector traseiro do seu computador, na parte rosa que identifica microfone. Porém, muitas pessoas reclamam que dá muito ruído, a qualidade não vem legal, às vezes vem com ruído e o volume fica baixo, e aí você vai aumentar o volume, consecutivamente você aumenta também o ruído, enfim. Aí você que vai ver se você consegue lidar com isso aí. Não recomendo de forma nenhuma. Mas eu entendo, o maior dilema da galera é um microfone tão barato, que pra poder ser explorado seu potencial máximo, você precisa de uma interface de áudio que é caro hoje, com Phantom Power ou uma mesa de som. Calma aí, que eu tenho uma solução pra você muito interessante, que você vai gastar muito menos do que comprar uma interface de áudio com Phantom Power ou uma mesa de som com Phantom Power, beleza? Que é o terceiro tipo de conexão que você pode fazer com o BM800. Que é esse carinha aqui, um Phantom Power externo, beleza? Eu comprei esse cara aqui pelo seguinte, a minha interface de áudio, ela tem dois canais, e apenas um canal dela tem o Phantom Power. E como agora eu tô fazendo podcasts também, inclusive se você quiser conhecer meu canal de podcast, vou deixar um link aqui na descrição, eu comprei esse outro BM800 pra poder usar no podcast também. Só que eu quis ligar ele no XLR, XLR. Então eu comprei um Phantom Power externo. Esse Phantom Power aqui me custou R$170 e poucos no mercado livre. E aí você vai fazer a seguinte conexão pra você não precisar de interface de áudio e nem de uma mesa de som pra utilizar o máximo, explorar o máximo do BM800. Quando você compra esse carinha aqui, ele já vem com o cabo XLR, XLR. Você vai ligar a parte fêmea no BM800 e a parte macho no input desse carinha aqui, do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Beleza. E agora o que você vai fazer? O cabo que veio com o BM800 quando você comprou, que é esse carinha aqui, você vai pegar ele, vai plugar ele aqui, ó, no output do Phantom Power externo e vai pegar esse cara aqui, ó. Vai pegar esse cara aqui e plugar atrás do seu computador. Beleza? Lá na entrada de microfone do seu computador. E assim você consegue explorar o máximo do BM800 com o Phantom Power externo. Esse Phantom Power, ele vem com... Alguns dele vem com a tomada, outros vem apenas com o cabo USB que se alimenta na própria porta USB do seu computador. E aqui é o botãozinho pra você ativar o Phantom Power dele aí. Beleza? Bom, a galera que preza por utilizar o Phantom Power é uma galera que faz gravação de voz, faz gravação de violão. Normalmente quem faz vídeo pro YouTube ou até mesmo faz gameplay não sente essa necessidade de ter um áudio muito bem equilibrado como vocês estão ouvindo o meu, muito bem tratado, sem ruído e sem nada. A maioria da galera fala, mas não tem como eu ligar ele direto no celular só com o cabo que ele vem, não? Tem. E esse é mais um tipo de conexão que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. É juntamente com o cabo que veio dele, ok? Você vai plugar esse aqui no microfone. Porém, esse cara aqui, ele é um carinha com dois pinos só, que é o P2. A sua entrada de fone do seu celular, ela é P3. Ela precisa de três pininhos. Então o que você vai fazer? Você vai usar um adaptador como esse aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele tem uma entrada de fone e uma de microfone. Tem ele também num formato de cabinho separado, tá bom? E ele, diferente desse aqui, não sei se vai dar pra vocês verem aí no vídeo, ele tem três pininhos. Ele é o P3. Então você vai pegar isso aqui e ligar no microfone BM800, ok? Vai pegar a outra extremidade do cabo que veio com o BM800. Vai plugar na parte de microfone e vai plugar esse cabinho no seu celular. E voa lá, vai funcionar também. Não com o ganho e nem o brilho que tem, mas vai funcionar. Você vai conseguir ter um áudio com certeza muito melhor do que a câmera do seu celular ou a câmera da sua webcam que você usa aí pra fazer vídeos pro seu canal no YouTube ou pro seu gameplay, beleza? Qualquer dúvida que você ainda tiver, deixa aqui nos comentários, beleza? E um extra aqui pra vocês. Alguns microfones vêm com problema de aterramento. Esse microfone, várias empresas compram a patente dele e revendem. Então pode ser que um ou outro que você for comprar, que é o caso desse cara aqui, ó, que eu comprei, teve um ruído absurdo mesmo com XLR e XLR. Porque na hora de ligar o Phantom Power, você vai sentir o drama do aterramento. E muito provavelmente é onde você tá, não tem aterramento. Eu também consegui solucionar esse problema assistindo um vídeo no YouTube e eu posso explicar pra vocês, caso seja o seu caso aí. Só você deixar nos comentários aqui que eu trago um vídeo de o que eu fiz pra tirar o ruído desse cara, desse segundo microfone. Esse aqui eu nunca tive problema, esse aqui eu tive e eu resolvi. E não é baixando nenhum programa, não é com plugin de tirar ruído, colocar filtro, nada do tipo. É no próprio microfone. É abrindo o microfone e resolvendo um probleminha que tem aqui dentro. Então se você quiser esse vídeo aí, se for essa sua dúvida aí, deixa nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Beleza? Espero ter ajudado. Se inscreve no canal, deixa aquele like se esse vídeo te ajudou e compartilha pro máximo de pessoas que você puder. Beleza? Deus abençoe, valeu e até o próximo vídeo.